Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo meu grande amigo, irmão, reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder que tem influenciado a igreja evangélica na área de plantação de igrejas, de crescimento da igreja. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, mas uma igreja viva, alegre, contemporânea, relevante, missionária, uma igreja para você e para a sua família. Gostaríamos muito mesmo que você viesse nos conhecer. Talvez você está procurando uma igreja em São Paulo, para você e sua família, talvez você esteja até desigrejado ou nunca frequentou uma igreja. Venha para cá, nós queremos muito cuidar de você e ajudar você nessa caminhada da vida cristã. O programa Trocando Ideias, ele tem sempre um propósito de responder perguntas que nos são enviadas. E hoje, gostaria de, aí com você, considerar três destas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Pastor, com o advento da Covid-19, muitos crentes deixaram de frequentar a igreja, mesmo depois do retorno, com certas limitações, é verdade? Foi permitido. O senhor acha que a igreja vai sofrer um abalo muito grande depois desta pandemia e muita gente não vai voltar mais para a igreja? Bom, muito obrigado por essa pergunta, porque tem muitos pastores aflitos, porque muitos crentes de fato sumiram, tomaram Doril, não voltaram mais. Não estou falando daquele grupo chamado de risco, gente jovem, não voltou mais. Bom, vamos olhar algumas coisas aqui. Primeiramente, eu creio firmemente nisso, que aqueles que são ovelhas, que nasceram de novo, que tiveram experiência com Cristo, que compreendem que não dá para ser um crente sem igreja, uma brasa longe do braseiro, uma ovelha longe do rebanho, que estas pessoas certamente voltarão, voltarão. Talvez algumas pessoas que eram apenas nominais, que iam para a igreja apenas por um mero costume, quem sabe algumas dessas pessoas não voltarão. Por outro lado, temos assistido um fenômeno maravilhoso, um alto índice de pessoas novas chegando. Algumas igrejas com cerca de 50% dos que estão presentes são visitantes, são pessoas novas. Isso sinaliza também um grande crescimento da igreja, isso é maravilhoso. Então, aqui temos o nosso coração, sabendo que os que são de Deus, terão prazer em vir à casa de Deus, em retornar à casa de Deus. Como diz o salmista, um dia na tua casa vale mais do que mil as tendas da perversidade. E como também diz o salmista, alegremos-nos e regozijemos-nos, vamos à casa do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando você recebe um convite para vir à casa de Deus, você deve atender. É uma alegria a comunhão dos santos. Nós nunca devemos deixar de congregar. A segunda pergunta é a seguinte, há muitas pessoas que veem um conflito, que veem um conflito irreconciliável entre a soberania de Deus e a liberdade do homem, mormente na questão da salvação. Como entender esse conflito? Bom, são duas verdades reais, absolutas, inquestionáveis. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, o homem é responsável. Talvez sejam duas paralelas que caminharão juntas até a eternidade. Elas não estão em conflito, mas são verdades reais. Não podemos negar que Deus é soberano, que Ele está no trono, que seus planos não podem ser frustrados, que Ele não usa rascunho para fazer os seus planos, que nenhum dos seus planos cairá por terra, que Ele planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Está meridianamente claro nas Escrituras. Por outro lado, está claro também que o homem é responsável diante de Deus. por isso há ordem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso há ordens reiteradas, para que sejamos santos, é irrepreensíveis. De tal maneira que Deus nos escolheu e nós devemos nos achegar a Ele enquanto é tempo e buscá-lo enquanto é dia, porque amanhã pode ser tarde demais. Estamos seguros de que é Deus também que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ele quem nos dá o arrependimento para a vida, Ele quem nos dá a fé salvadora, Ele quem nos regenera, Ele quem nos justifica, Ele quem nos santifica, Ele quem há de nos glorificar. Então, nós não podemos colocar em conflito aquilo que caminha junto, de mãos dadas, porque ambas são verdades eternas, tanto a soberania de Deus, como a responsabilidade humana. A terceira pergunta é a seguinte, pastor, em muitos países o aborto tem sido aprovado como um direito exclusivamente da mulher, como se o feto fosse parte do corpo da mulher. Então, é a mãe que toma essa decisão e só ela e ninguém pode interferir nisso. O que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Bom, é muito importante entender isso aqui, a vida começa na concepção. Portanto, lá no Salmo 139, dentre tantos textos que tratam da matéria, diz que Deus nos conheceu a substância, ainda informe. E o salmista disse que Deus o entreteceu no ventre da sua mãe, de uma forma assombrosamente maravilhosa. O aborto é um crime, à luz da palavra de Deus. Porque é sacrificar uma vida com requinte de crueldade, sem que ela possa ter qualquer direito de defesa. É transformar o ventre materno, o ninho mais cálido do amor e da proteção, uma vida, num patíbulo de tortura. Eu não quero entrar aqui nas exceções que a ciência prescreve, que a nossa lei brasileira defende, de quando o aborto é permitido. Quando o caso, por exemplo, da mãe está em risco de morte e precisa fazer uma opção entre a criança que está sendo gerada e a mãe, mas eu estou falando daqueles aspectos onde o aborto é generalizado, tantas vezes sacrificando aquela vida. É tão importante entender que Deus é o autor da vida. Deus é quem dá a vida e o único que tem o direito de tirar a vida. Portanto, nós somos radicalmente contra esse aborto indiscriminado, de achar que o feto é uma parte inalienável do corpo da mãe, como certa feita uma pessoa de autoridade no Brasil disse que o feto é como a verruga pestilenta que a mãe deve tirar do seu corpo quando, sempre que ela quiser. Certamente o aborto é uma quebra do sexto mandamento da lei de Deus, não matarás. E nós temos que respeitar a vida, nós temos que valorizar a vida, portanto nós temos que erguer esta bandeira contra o aborto. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias, um programa que tem o propósito de responder suas perguntas. Se você as tem, se você tem perguntas, manda para nós e nós queremos contemplá-las aqui no programa. Quero agora reitera o nosso convite para você vir nos conhecer. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida das Nações Unidas, 6151, do lado da ponte da cidade universitária. Nós temos cultos todos os domingos às 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Duas escolas bíblicas dominicais, 9h40 da manhã e 7h40 da tarde. Um culto conexão com Deus, uma grande bênção para a cidade de São Paulo, toda segunda às 20h e um trabalho muito, muito interessante para as mulheres, toda terça, 2h30 da tarde. Você que mora em São Paulo, venha para cá. Se você está desigrejado, procurando uma igreja para você e sua família, ou talvez nunca frequentou uma igreja, mas gostaria de fazê-lo, nós queremos receber você com muita alegria, com muita alegria. Mas você pode também, sendo de São Paulo ou de qualquer outra parte do mundo, acompanhar toda a nossa programação pelas redes sociais da igreja. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, inscreva-se, participe de todo o nosso acervo, de todo o nosso conteúdo. Também nós temos a IPPTV, uma televisão web, 24 horas no ar, com programações maravilhosas, mensagens, palestras, entrevistas, programas para as crianças, para os adolescentes, para casais, para terceira idade. Gente, é uma riqueza e você pode acompanhar esta programação 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu quero registrar aqui a nossa gratidão pela sua audiência e eu quero convidar você para estar conosco sempre nas nossas programações. até o nosso próximo programa, trocando ideias, se Deus permitir. Um grande abraço a todos vocês.